Olá, dia 22 de novembro de 2017, quarta-feira, dia importantíssimo, né? Hoje tem o primeiro jogo, decisão da Libertadores, Grêmio e Lanús. O Lanús vem aí super, super credenciado, depois daquela vitória 4x2 em cima do River Plate, que perdia por 3x0, porque era 2, mais um que já tinha tomado de casa, e virou o jogo, classificou. E o Grêmio, que tem a grande responsabilidade, a responsabilidade maior, e os próprios jogadores, dirigentes, técnicos do Lanús estão jogando a responsabilidade para cima do Grêmio. O Lanús nunca ganhou um título intercontinental, um título continental, foi campeão argentino, o máximo que chegou, e o Grêmio já é um time que já foi campeão do mundo, e diversas vezes campeão da Libertadores da América. Então, é o grande time, não tem dúvida. Ontem saiu uma frescurada lá, que o Grêmio botou um drone para espiar o treino do Lanús. Isso aí é coisa de tolo, né? E aí entrevistaram o tolo do Renato Gaúcho. Aquele tolo veio dizer, botamos o drone, coisa nenhuma. Se nós quisermos ver o jogo do Lanús, nós botamos ali na televisão, ali que nós temos todos os jogos deles, e assistimos ali. Paramos o lance e olhamos o que tem que fazer. Não, diz ele, a tecnologia foi feita para ser usada. Bobão, não usaram nada. Aquilo era algum que estava com o drone lá em cima, de bobeira. E o Lanús também ficou bravo, que espionaram o treino, grande coisa. Um não sabe como é que o outro joga. Um hoje não está, essa hora mostrando, essa tarde não vão mostrar, jogo do Grêmio para o jogador do Lanús, jogo do Lanús para o jogador do Grêmio. Eu vou dizer para ti, eu vejo cada coisa nesse mundo, que parece que o mundo, em vez de evoluir, está indo de ré. É, mas, e tem o seguinte, se o Grêmio pensa assim numa tranquilidadezinha, ele tem que ganhar o jogo, não tomar gols, preferir sempre por uns dois gols de diferença, tá? Aí ele vai para a Argentina tranquilinho e acha que ganha o título. Não pode nem pensar em empatar ou tomar gol do adversário e dar vantagem para jogar lá com vantagem. Porque eu assisti o Lanús e o River e foi, e é um time bom. Não tem craque, não tem craque, mas é um time, corre o tempo inteiro, uma raça desgraçada e vai dar muito trabalho para a equipe do Grêmio. E quem joga em casa, na Libertadores, pesa muito. E principalmente o fator de não tomar gol em casa. Tudo isso o Grêmio vai ter que cuidar. Mas sou mais Grêmio, acho que o Grêmio chega. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quarta-feira, que tem o apoio de raio e roda ciclipestas, a casa da sua bicicleta. Estefano Josefanolli, 1008, no telefone 3241-2809. Lá de Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. Toda essa estratégia de marketing, de motivação, isso é muito do latino aqui, né? Isso aqui da América do Sul, o argentino, o brasileiro... Pensa-se lá na Espanha, quando joga Real Madrid e Barcelona. Eles vão estar preocupados de botar drone em cima, para espiar um outro. Eles criam uma expectativa, mas tudo é válido. Eu até concordo com o Renato, quando o Renato diz que a tecnologia está aí para ser usada e você tem que usar em todas as maneiras. Seja o videotape, seja até na cobrança de penalidades, você analisar os batedores de pênalti, você analisar os goleiros, você fazer esse tipo de análise. Mas como é que você vê isso aí? Você vê isso aí botando um telão ali... Para que telão? Para assistir o jogo, para ver o jogo. Ele quer saber como é que o Lanús joga. Esse time de futebol grande aí, tudo tem cinema. Bota lá o DVD lá, bota lá o time jogar, para a hora que quer. É um treinamento. Agora botar um drone andando lá em cima para filmar o cara. Filmar a cabeça do cara. Mas tudo faz parte de estratégia, né? O outro, preocupar o outro adversário. O cara está me espionando, o cara está preocupado. Mas faz parte. Faz parte do enredo, faz parte do show. São dois jogos só. A Copa do Brasil e a Libertadores têm essa conotação da importância, porque os gols fora de casa têm um peso. E por isso... Não, não, esquece. Final não tem gol, não tem peso. Não tem peso? Eu errei. É só saldo de gol. Só saldo de gol nas Libertadores? É, nas Libertadores, na Sul-Americana, tudo. Toda competição... Não tem peso? Não, não tem peso. E agora que eu lembrei. Então é saldo de gol? É saldo de gol. Menos mal. Menos mal, porque às vezes você faz um gol... Pode tomar o gol e... Você faz um gol na casa do adversário, empata em 0x0, empata em 1x1, você acaba levando vantagem porque você fez gol no... Não, não, não tem. Na final não tem, na final não tem. Menos mal. Não tem. Mas aí tem históricos, aí você... Lógico, isso faz parte do jornalista, de levantar teses, hipóteses, o tipo que acompanhei ontem, o dia inteiro, nas matérias. Ah, porque o Grêmio nunca ganhou a Libertadores em cima de um argentino, e que o Lanús nunca foi campeão e... São temas que você coloca para incrementar e valorizar a competição. O Lanús está jogando para cima do Grêmio uma responsabilidade que aí eu acho válida. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o azarão, eu nunca ganhei uma Libertadores. O Grêmio já ganhou três ou quatro. Não, mas não... Já foi campeão do mundo. Então a responsabilidade maior é do Grêmio. Não, numa competição a nível de Libertadores, você não pode chamar de azarão quem chega na final. Não dá para chamar. É, pode ser, sim. Não, não. Aquele lá da Colômbia não ganhou? Não, não, não. Ganhou mais o quê depois daquilo? Não, mas não dá para chamar de azarão, porque você para chegar na Libertadores, você tem lá pré-Libertadores, tem grupos, tem eliminatória. Vamos tirar o... Até você chegar a ser finalista, que é o caso hoje do Lanús e do Grêmio, vamos tirar o azarão e botar franco atirador, pronto. Mas não tem uns... Se o Lanús perder, poxa, nós fomos vice-campeão da América. Quase chegamos lá. Nosso time era inferior, entrou desacreditado. Agora o Grêmio não. O Grêmio chegou a abrir mão do Campeonato Brasileiro em prol da Libertadores. É diferente. A responsabilidade do Grêmio é maior. Entendesse? É maior. Não, não veio. Para mim, a responsabilidade é dos dois. Não, não, os dois. Você luta, você luta durante uma temporada inteira. Nós vamos pegar agora o caso do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acabou. Corinthians, com três rodadas, botou a viola nas costas e está tocando aí, fazendo serenato, e o campeonato está rolando. E o que está rolando? O que está motivando? O que está dando expectativa? É, vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana, vaga não sei aonde. Isso é o que está alimentando o futebol brasileiro. A Sul-Americana. Aí você vai e você se qualifica para ser na Libertadores, seja na pré-Libertadores ou na de grupo. Vamos que seja até a pré-Libertadores. Então, a pré-Libertadores, no teu conceito, seria o quê? Azarão, certo? Porque você não teve competência para ser de grupo, você foi lá para buscar uma vaguinha naquela pré-Libertadores. Você foi para o grupo, passou para o grupo, você passa pelo grupo, depois você vai naquele funil e chega lá na final, eu acho que todos os dois times estão qualificados para jogar. Mas um é mais qualificado que o outro. O Grêmio é muito mais qualificado para ser campeão, para disputar um título mundial, para tudo, do que o Lanús. Tu pega o histórico, hoje são jogadores do Grêmio, desses jogadores do Grêmio ali, quantos jogadores desses foram campeões da Libertadores? Quantos? E do Lanús, que nunca foi? Também, também. Nunca foi. Cada competição é uma competição. Cada competição. Não concordo. Nós tivemos o Campeonato Brasileiro... Não concordo. E que o Grêmio abriu mão... Não adianta, não vai me convencer. Você falou que o Grêmio abriu mão. O Grêmio sentiu que não estava bem no Campeonato. Pode dizer que o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro? Ele não estava bem no Campeonato. Aí ele seguiu... Vamos pegar ali, vamos pegar ali, porque eles são jogos... Não, o Grêmio nunca teve mal, porque o Grêmio sempre teve em segundo, chegou uma vez a terceiro, sempre periscando. E o Corinthians chegou a perder quatro jogos seguidos, e o Grêmio também não ganhou. Porque se ele vai com o time titular e ele ganhava, ele poderia ter diminuído muitas diferenças. Mas, Josélio, a diferença que o Corinthians fez, do primeiro turno para o segundo turno, foi enorme. Dez pontos. Então, mas de dez pontos, tu acha que é pouca diferença? E se o Corinthians, quando perdeu as quatro, o Grêmio joga com o time titular e ganha duas, empata uma. Se ele já ia para quanto? Para três pontos? Mas o Grêmio jogou com o time titular contra... Não, jogou com o time titular contra o Cruzeiro, na eliminatória da Copa do Brasil, jogou com o time principal. Jogou com toda a força. Da mesma forma como ele se resguardou, ele se resguardou para a Libertadores, ele se resguardou para a Copa do Brasil. Aí era bicho grande contra bicho grande decidindo o título. Não era contra o Santa Cruz, não era contra o Bahia, não era contra o Figueirense, era contra o Havaí, era bicho grande contra bicho grande. E agora o que é? E a decisão lá em Minas. E agora o que é? Agora é bicho grande contra bicho pequeno. Porque na Argentina... Quer dizer, bicho grande contra bicho do pé? Na Argentina, primeiro é Boca e River, depois é que vem o Lanús. Depois é o terceiro da hierarquia deles lá. E nós aqui estamos jogando com os primeiros, daqueles doze nossos grandes. Então é muito grande a diferença. É grande. Eu vejo como um jogo normal, um jogo igual. Eu não vejo. Não tem favoritismo. Ah, favorito? É o Grêmio. O Grêmio é o favorito para ganhar o título. Na tua opinião? Na minha opinião. Mas eu estou dando a minha. Eu não estou dando opinião para ti. Se fosse para mim, para pagar, para dar opinião para ti, então ele gastava duas vezes. Pagava só para mim. Mas é muito falso. Eu recebi o teu e dava opinião sozinho. E se o Lanús for campeão? Pode acontecer. Foi Zebra? Pode acontecer. Zebra. E Zebrão. E Zebra Mundial. E Zebra é igual aquela do Mazembe lá, que tirou o Internacional, lá da Copa do Mundo de Clubes lá. Que aquilo é o Mazembe que vai ficar para a história. Vai ficar para a história aquilo lá. Aquele Mazembe lá. Foi, né? O Mazembe que tirou o Internacional fora. Então quer dizer que o Grêmio é campeão da Libertadores? Na minha opinião, é o grande favorito. É o campeão? Não, eu não posso dizer que é campeão. Eu já te disse que futebol sempre sobe uma margenzinha pequena em benefício de outro. Eu vejo um jogo equilibrado. Ah, tu vê tudo equilibrado. Eu vejo um jogo difícil. Tu vê tudo equilibrado. Só não vê equilibrado quando o Havaí joga com os outros. Aí tu vê os outros. Como que não? Só não vê isso contra o Palmeiras. Eu falei aqui no jogo do Palmeiras. Eu falei o seguinte, você não acredita no Havaí? Você disse que não, não acredita no Havaí. Não tem tempo para ganhar o Palmeiras? Embora esse Havaí faça coisa, tá? É igual o Marcílio. Esse Marcílio também faz coisa. Do arco da velha. Mas eu ainda não acredito no Havaí. Não acredito que o Havaí vai conseguir sair do rebaixamento. Se sair, não tem ninguém torcendo mais que eu para que saia. Vamos ao break. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Unisport. Lá do Caduz, quem que apoia o segundo bloco desse nosso Unisport? Esse segundo bloco tem apoio de restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E me parece que está confirmado mesmo. Não vai haver possibilidade de antecipação da segunda divisão. Havia uma expectativa que se estivesse em maio, não em junho. Mas me parece que está difícil. Já não foi feito o Conselho Técnico. Já não foi definido que é em junho. Não, mas é que eles estavam tentando uma antecipação, porque tem a Copa Santa Catarina que vai ter. Ah, mas já fizeram o Conselho Técnico, porque decidi lá, né, cara? Já botaram lá que é junho, é junho. Todo mundo já divulgou que é junho. No Conselho Técnico da Federação, também se discutiu a possibilidade de duas datas a mais para a decisão do campeonato catarinense. Isso é válido. Isso é válido. Vai depender da CBF. Então, e não é válido também você discutir se você vai antecipar de junho para maio? Não, porque antecipar não depende. Só dependia deles ali. Essa vaga não. Essa vaga depende lá da CBF. Uma ou duas. Que pelo Crispim falou hoje, que eu conversei com ele lá, que estava lá. Parece que vai ser uma. Já dá uma decisão. Eu até comentei com o Crispim. Eu, particularmente, definido o regulamento de que é turno e retorno, quem chegar na frente é campeão, PT é saudações. Esquece. Faça isso. Tu sabes a minha opinião, né? Faça isso. Por quê? Havia a expectativa de se fazer exatamente, classificar os quatro. Aí corre o risco do quarto ser campeão, primeiro não chegar a lugar nenhum. Então, se não dá... Faz uma diferença de dez pontos e o outro é campeão. E a maior injustiça da história do futebol, duas injustiças da história do futebol de Santa Catarina. Uma em 88, do Marcílio, que ganhou três taças e não chegou a lugar nenhum. Num jogo de azar aqui num domingo à tarde, que o Fossati fechou o gol, o Marcílio perdeu o título. Foi o último colocado e entrou com três pontos no quadrangular. E aquela que o Havaí ganhou o título em cima do Figueirense. O Figueirense ganhou os dois turnos e o Havaí ganhou os dois jogos e foi campeão. Do dois crimes que cometeram com essas equipes. Com o Figueirense e com o Marcílio. Mas quem que cometeu o crime, Zé? O regulamento, os clubes. Ah, os clubes. Os clubes, o regulamento. Mas por que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles não acreditavam que tinham capacidade para ganhar o título direto. Então, se cria essa expectativa de fazer semifinal, fazer quadrangular, fazer isso, fazer aquilo. Mas na do Marcílio deu certo, porque os grandes que ficaram com medo, eles é que mandam na votação. Aí o Marcílio, que era o patinho feio lá, na época era o quinto, sexto, entrou de reboque, ganhou tudo e não ganhou o título. Favoreceu quem? Favoreceu o Havaí, que era grande. Naquela época, Zé, naquela época era aquela época da, como é que se diz, que eles chegavam a fazer aquela... Aquela o quê? Sopa de letra que o Falcão fazia, que você tinha que estender o campeonato de uma tal forma que se criava mil fórmulas para poder jogar fulano, joga depois de novo, joga depois de novo e vai jogando, vai jogando, vai jogando e aí deu no que deu naquela época. Ah, eu sei disso, mas aqui, ó, tu faz três... Foi por causa disso. Tu faz três turnos. Três. Então, mas eles fizeram três turnos. Para que três turnos? O cara ganha, porque o campeonato começava em março, terminava em dezembro. Pois é, eles tinham que encher a linguiça, daí evidentemente que tiveram que fazer todas essas competições. Agora não, agora o calendário ficou melhor, porque você tem campeonato regional, tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil. Cá pra nós. O Marcílio foi disputar um quadrangular, que na época uma vitória valia dois pontos, dois. Ele entrou com três na frente de todo mundo e foi o último colocado. Ele foi o último colocado. Aí foi muita incapacidade também, na hora que precisou decidir. Não, não é incapacidade. Naquela época, assim... Perdemos até pro Blumenau aqui. Se eu me levo assim, ó, é que o Marcílio tinha um elenco, tinha um time. Aí o Rosemiro, se não me faz o melhor, o Rosemiro já nesse jogo contra o Havaí, ele já estava meio baleado. Depois o Nélio também teve que sair. Então o Marcílio acabou perdendo três peças, acredito que foi isso, umas três peças fundamentais no seu grupo e que não tinha reposição. Então ele tinha aquele time, que era o Levi e tal, e ele não tinha reposição. E o Havaí que veio da repescagem. O Havaí que veio da repescagem. Pois é. Foi o campeão. Não é uma injustiça? Claro que é. O cara ganha três turnos, não tem que esticar mais o campeonato. Não existe injustiça. O cara ganha três turnos, não tem que esticar o campeonato. Ganhou três turnos, ganhou três turnos, acabou. Ah, mas eu ganhei dois, o outro ganhou um. Então vamos fazer uma final aqui os dois, mas quem ganhou dois tem vantagem. Não, Zélio, por mais que você não queira concordar, a federação, ela pensa no bem-estar financeiro. Ah, mas é um bem-estar financeiro, porque nós temos uns estádios aí que a capacidade é uma coisa fora de louco. Zélio, se você não tem estádio suficiente, não entra em competição. Então não entra ninguém? Porque o campeonato... Então aqui em Santa Catarina vai ter cinco jogando? Ou tu acha que o Havaí e Figueirense não querem fazer clássico? Havaí e Figueirense não querem fazer clássico. Ah, não, pra que fazer clássico se o nosso campo é pequeno? Se fosse um campo de 150 mil, aí valia fazer clássico, no teu conceito. Então, não é assim. Teve campeonato aí. Nós já tivemos campeonato que não teve clássico. Nós tivemos campeonato aí que não teve clássico. Ah, eu tô falando da importância dos estádios. Então eles sempre querem fazer clássico, porque o clássico tira eles do buraco, tira eles da situação. Tira do buraco, nada. Tira, tira. Tira nada. Tira nada. E a federação pensa... Metade já é sócio que vai. E a federação pensa no bem-estar do clube. E os clubes também concordaram. Não, olha que... Tanto é que eles estão todo mundo esperando essas duas vagas. No início... Essas duas datas, tá todo mundo esperando essas duas datas. Eu não sei se o primeiro programa do ano nosso vai ser no dia 31, que é sábado... Não, no dia... É, que é domingo. Ou se vai ser no dia 8 daí. Num desses programas aqui, o dia que for o primeiro programa, ou no último desse ano, ou no primeiro do ano que vem, vai estar aqui o presidente da federação. Nós vamos perguntar essas coisas pra ele. Nós vamos ter oportunidade. Vai estar aqui no programa, já está confirmado. Já. Aí nós vamos ter a chance de perguntar. É, eu acredito, Zé, eu acredito que o campeonato cataridense, a tendência, turno e retorno, a tendência é que alguém dispara. E a minha preocupação maior no campeonato da Série A é com o Joinville. O Joinville... Eu estive conversando com uns amigos meus de Joinville agora, essa semana, agora. O Joinville caiu assim num estracismo. Ninguém está se motivando. Por que que tu estás preocupado com o Joinville? Eu quero que o Joinville se dane. Eu quero que o Marcílio fique na frente do Joinville. Tá, o Marcílio vai discutir o quê? Eu vou estar preocupado. Não, eu vou estar preocupado. A preocupação dele. O James, olha a preocupação dele. O Joinville. O Joinville que se dane no campeonato catarinense. O Joinville vai jogar qual é a... A Série C. Não. Que Série C? Estou falando regional. Estou falando aqui no regional, aqui, o regional, o regional. Vai jogar o catarinense. De que série? Série A. E o Marcílio vai jogar qual série? Série B. E como é que tu quer que o Marcílio fique na frente do Joinville? E o que que tu quer... O que que eu estou preocupado com se o Joinville vai ser campeão ou se o Joinville vai ser... Eu quero que o Havaí fique na frente do Joinville. Se o Marcílio não está na primeira, eu vou torcer para o Havaí. A preocupação é que se você tivesse os cinco considerados grandes em pé de igualdade, a receita deles era maior. Porque você pega um time desse quebrado, pega o outro quebrado também, que deve quebrar agora também, aí fica difícil. E a tendência, a tendência é... E digo aqui, ó, esse ano, é para o ano que vem. A tendência é Chape e Figueirense disparar no campeonato. Que Chape, que Chape, rapaz. Esse ano também era. O Havaí disparou no turno e eles dispararam no segundo. E quem chegou? E por pouco não vai lá dentro e não ganha. Perdeu lá e ganhou lá. Onde é que está a taça? Onde é que está a taça? Ah, tu gosta muito de puxar o saco dos times de fora. Onde é que está a taça? Não, não lembro, não. Onde eu disse para você assim, ó, eu coloco fé nesse... A nova diretoria do Marcílio Dias disse, eles não vão fazer nem time. Não tem nem capacidade, não tem condições de fazer time. Você falou aqui e você é marcilista. Aí você disse, e eu disse, não, eles têm condições e fizeram. E fizeram e se mantiveram entre os principais, os primeiros. Lógico que foi lá na frente, acabou não chegando, foi eliminado pelo Concórdia. Só isso. Não tem a time. Foi longe demais. Não tinha time. Fez milagre. Esse ponto que o Marcílio fez, foi milagre. Eu não sei até hoje de onde veio. Eu ainda tenho noite que eu fico em casa caducando lá para ver de onde é que arrumaram tanto ponto. Que não tinha time. Você não foi nos jogos? Não tinha. Eu fui e não vi nada. Mas quando é que você... Vi ali apanhado o Fluminense. Vi, vi. Ganhado o Concórdia. Veter a mão. Por que tu só vê as derrotas do Marcílio e não vê as vitórias? Por que? Por que você só vê a derrota do Marcílio e não vê as vitórias? O Roberto está dizendo aqui que em 88 tinha o Adil Seleno que decidia para o Havaí. Para o Marcílio não tinha ninguém que decidia. Era tudo igual. Verdade. O Marcílio era um bom time. Naquele jogo lá da decisão lá, o Fossati foi o cara do ano. E quem foi que fez um gol no Joinville do meio do campo que decidiu lá na ressacada? Eu estava no jogo. Do meio do campo. Adil Seleno. Quem que fez um gol de bicicleta contra o Blumenau na final? Que passou por aqui depois? Flávio Roberto. Tinha time. O que que tem o Adil Seleno e o Flávio Roberto? E o Marcílio time comum? Naquele ano sim. Ah para, o melhor time do estado naquele ano, 88, 89, foi do Marcílio, cara. Foi, foi. Ah para. Tanto é que foi campeão. Tanto é que foi campeão. Ele tropeçou aqui. Tanto é que foi campeão.